Um grito É o aviso de partida Depois de uma longa espera, longa despedida Devagar se movimenta uma grande máquina Com uma grande cauda de vagões Ela não enxerga, não pode ver Seus olhos são apenas faróis E que ilumina seu caminho para o homem Ele que controla seus movimentos Sobre as barras de ferro Que suportando seu peso É a quem o conduz Conduz para bem longe Para mais longe Para outros horizontes Onde outros ventos abrangem E a máquina Está ostentando sua grande cauda Segue cada vez para mais longe Para mais longe Para bem longe Levando seus vagões E em cujo bojo cabem muitos corações Que divididos talvez Com igualdade Estejam os constrangidos Outros comovidos Outros sorrindo de tanta felicidade Quando deixam para trás Quando deixam para trás Os morões das cercas Que lateiam as estradas E o veloz trem E o veloz trem Parece que tange No tic-tac No trilhar A repetir E vai seguindo para longe Para bem longe Para bem longe Para bem longe Para bem longe Para mais longe Para bem longe Para muito mais longe